E passou um menino mais lindo Olha o germão, que beleza Não encoraja, hein? E comecei a falar Sábado do pagode O quadradão começou a tocar E passou um menino mais lindo Rafael do Creu Não encoraja, me comecei a falar E quando eu falo, eu falo assim Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Belícia, belícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vamos sim, vamos lá Alô, galera da sua ilha E Sábado do pagode O quadradão começou a tocar E passou um menino mais lindo Que beleza Não encoraja, hein? E comecei a falar Mais uma vez, hein? Sábado do pagode O quadradão começou a tocar Ah, 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 ah E passou um menino mais lindo Olha que maravilha Não encoraja, hein? E comecei a falar E quando eu falo, eu falo assim Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Belícia, belícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me matará Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego